Olha, eu achei a decisão da mesa do Senado estranha, porque houve uma decisão do STF. Eu aprendi desde muito tempo que decisão a gente tem que cumprir e depois recorrer. Eu acho que a decisão da mesa criou uma confusão maior. Afinal, quem é o presidente do Senado agora? O senador Jorge Viana ou o senador Renan Calheiros? Para mim é o senador Jorge Viana. Mas acho que a decisão da mesa criou uma grande confusão. Ficou parecendo que era uma forma de não cumprir a decisão do Supremo. Então, eu acho que a decisão da mesa aumenta o impasse político, a indefinição. Muito melhor se tivesse já havido a posse do vice-presidente, senador Jorge Viana, para conduzir o Senado Federal. E aumenta aquilo que a gente ia falando, o impasse. Nós não temos como votar nada antes da decisão do Supremo. Vamos ter que esperar a decisão do Supremo. E nós estamos reafirmando naquela nossa posição. Que a pauta toda, em especial a PEC 55, não vai ser apreciada na outra semana. Não pode, não tem nem prazo hábito. Nós não vamos ter sessão amanhã. Vamos estar à espera do Supremo. Quinta-feira, muito provavelmente, também não teremos sessão. Não vamos ter os prazos de discussão da PEC 55. Eu vou defender isso até o final. Nós temos argumentado com muita gente que essa crise é uma crise violentíssima, uma crise econômica, política, institucional. Começamos a ter uma crise social. E nós vamos bater nessa técnica que a PEC 55 não pode ser votada na próxima semana. Porque não vai ter nem prazo útil. Nossa decisão é de que, enquanto houver essa indefinição, não houver uma decisão definitiva do Pleno do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão da presidência do Senado, ninguém vai discutir pauta do Senado, mudança ou cumprimento dessa pauta. Vamos aguardar. Amanhã, provavelmente, haverá uma reunião do Pleno do Supremo, quando então teremos uma posição final. É bom esclarecer que a mesa não decidiu descumprir a decisão do ministro Marco Aurélio. Surgiu uma nota que foi dada a público inadvertidamente, mas que não corresponde à verdade. Na verdade, a decisão está cumprida. Agora, naturalmente, que o Senado só irá funcionar adequadamente depois que houver uma posição final do Pleno, que deve acontecer amanhã. Quem está respondendo pelo Senado nesse momento é o vice-presidente. Não há essa história de não haver cumprimento da decisão. Foi o vice-presidente que suspendeu a sessão de hoje e que, provavelmente, deverá suspender a de amanhã, aguardando a decisão do Supremo. Veja, todo mundo sabe a posição do PT sobre vários pontos dessa pauta. Nós somos contrários e todos sabem. Agora, tomar qualquer decisão ou falar de qualquer antecipação no que diz respeito a esses temas seria um grande equívoco. Nós só vamos discutir qualquer coisa da pauta quando houver uma solução definitiva.